o vídeo aqui no meu canal do youtube estamos hoje na cidade área 51 a cidade que tem a temática de arca de la alígia língua nem pegar meu carro rapaziada na rádio aqui convite nós apronta hoje será que hoje é o dia que a gente vai bater de frente com ele de caraca seria da hora em pessoa aí alguém consegue mudar a localização onde vocês estão opa nós tamo indo lá para concessionária eu tô indo lá para concessionária então ué espera nós na praça não tem nada para fazer lá não tem ninguém na praça aqui quem que pode jogar uma grana no meu peito agora eu tô sem dinheiro que eu tô falido tenho nem dois mil no banco chega na praça aqui demônio tô indo rapaz tô indo pegar meu poção pega não é tá de sacanagem deve ser lá vai daqui também não tá de sacanagem pega carro não vem morrendo mesmo como que é vocês estão na praça ou vocês estão na concessionária positivo pra quem consegue me pegar eu aqui na frente do carolinha carolinha na praça ali ó para carolina pra falar é o ser rapaz você acha que eu não tinha teu cheiro é que é isso cara é maluco na verdade é um trouxa correndo ali eu falei sei que é aí eu é eu ele tá fora de área batendo no meu carro não levou minha porta embora de o carro é seu carro é meu carro é meu mesmo então é isso aí mesmo é isso fala Zé beleza cara fala Zé bom certinho legal certinho legal e aí eu tô com umas parada aqui cara quem que tá guardando as parada dos jogos drop aí eu bota no carro então vai me reviste aqui vai não vou entrar aqui revista cara revista pega tudo pode fazer os seus tubos não é mas se eu deixei pode vai morrer chegou nada aí não chegou não tenta com os olhos peraí 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 você eu gosto do bolso aqui dele meu pics calma aí cara meu passaporte é 1387 com com você quer pegar 1387 dele ele quer que eu pegue uma parada para ele entendeu levanta a mão aí quem quer pegar aí que é isso cara só isso toma vergonha dessa cara manda não manda para mim de volta não aí como é que tu faz aqui olha para ele para de andar ah tá você quer olhar para mim cara ai eu gosto para com essas coisas isso aí não é certo não essa parada aqui é a única coisa importante aqui é isso pega tudo pega tua mano o resto pai você joga fora tô pegando essa cara é sério que não é não é útil não é útil para você não não é não é realmente não é não é cara não é útil abaixa a mão mostra excezão aí ó cara palhaço cara esses cara é palhaço demais 38 204 cápsula é só um monte de trem que eu nem uso rapaz caralho muito criga 150 82 acertona que que mano é acertona a parada dessa 24 da outra é mesmo a boquinha sua de velu pronto roubar e aí rapaz e aí de menor visão meu cria suave chuchu beleza caralho rapaz tá ligado você tem 15 mano na sua idade eu nem tinha tatuagem mano é na sua idade eu fiz quando eu fui para febem pô na idade dele você não tinha tatuagem na idade dele você nem estudava direito que eu sei que deve ser aquele cara lá que atormentava que a mãe ia buscar de pinta na escola certeza que era cara tá roubando pneu aí cara agora comprar comida cara tá esperando embora para pegar meu carro seu papadinho carro aí mano vai é o branquinho ali ó vamos embora o azul aqui ó vamos dar uma fuguinha que vocês acham agora tem que comprar comida só esse carro é bom hein Pilipe deixa eu dar fuga nesse carro aí sai para lá cara é bom para dar fuga aí é um negócio lá para lá eu consigo as coisas você quer da fuga no meu carro ele quer ele quer sujar a sua ficha do seu carro você viu acho que não é meu é um trouxe que eu peguei tchau ai fiato uuuu comprar comida leva lá comprar comida tem que sabe que tem que eu for minha na praça na bora procurar os ali ele volta volta na pra praça volta bora procurar os alienígenas cadê o plenio eu consegui lá eu dou bala para o choque nós vai com dois pt quer entrar lá no piloto eu também tenho pt eu também tenho pt bora lá bora lá tem que com muita bala lá eu achei que lá eu tô com 100 chega aí chega aí para uma garagem atrás da pra lá para a hora da praça para tem que comer comida para comer a comida vai passar no caminho eu vou comprar comida lá eu acho que vou guardar minha moça é bom não vai morrer tudo em fome porque esses caras aí vamos lá comprar comida porque eu tenho cara que eu tô pegando só pegar eu vou fazer a capofreiro azul vai embora vamos comprar comida vamos lá comprar comida bora lá vamos comprar comida vamos junto baiano volta vamos todo mundo junto todo mundo está morrendo de fome vamos juntos sai do p1 o seu dirigir vai 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 não sabe andar na cidade nossa senhora azul no p1 morremos esse carro é o plenio eu não consegui puxar meu carro tira essa lata da velha aí da minha frente cala foma demônio quero ver se tiver um carro mais bonito mais caro porque eu não quero tirar ela tá velha vambora cara não consegue tirar ele é bem feita trouxa nossa os três caeta vão pegar um aí desenha vou comprar comida ah não agora você vai ter que emprestar um carro para nós agora esse aqui que você vai matar eu vou pensar que pode está liberado eu vou deixar o carro que a gente estava ali nem nosso era pai porra aí vocês me podem o pai é certo para cá é certo pelo certo cara é certo pelo certo abre o carro aqui cara algum carro do nosso carro empresta um carro para gente cara caramba eu não tenho carro carro porque o que eu tenho é esse esse carro aí vem da concessionária a gente vai dar o de duas portas para o moleque esse carro aí vem da concessionária vende nada tô nem aí não quero mais saber também para mim por quê o cara você vai me arrumar um carro cara ele vai me arrumar um carro para o cara você vai arrumar um carro cara calma ele vai tirar um carro para nós aí o meu aqui ó o meu aqui ó vambora calma zé vai me ver se tem um carro para nós poxa ah não zé aí é foda mano pensei que isso era inteligente cara guardar fala que tá sem gasolina sem gasolina mano chama na polícia vambora ele tá chamando a polícia vambora vambora ele tá chamando a polícia vambora vambora daqui vambora ele tá mexendo o telefone eu deixei pô vambora daqui esse cara chama na polícia entra logo entra logo eu sei chegar lá só de cor não sei chegar no gps não esse cara chama na polícia mano esse cara tá chamando a polícia tá falando nessa ameaça dele eu não quero te ver na rua de novo não tá maluco e aí tem alguém me ligando anônimo opa quem que é quem é ao da hora não que eu ia chamar o tempo para fechar o squad lá por aí falei aquela hora para o outro 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 no bota fica chama o da hora mano para ir conosco lá no negócio da hora tem arma e munição viado tem que ter muita bala hein mano eu tô avisando o que que é que você vai lá são sem negócio de pistola dessa o da hora tem fuzil para chamar ele para ir conosco mandar um áudio com ele o cara eu tenho vida agora que eu mandou botar assim né se não tivesse batido talvez não precisaria né se tivesse botar assim tu não teria perdido a machucado aqui é eu comprar logo muita comida eu tenho fome eu tenho fome eu tenho fome sabe cara de um fome limite de que eu sou muito fomeado quando eu tenho comida eu tenho fome cara eu quero muita comida muita comida cara eu quero muita comida cara eu tô com fome eu tô com fome eu tô com fome cara eu tô com fome pegar um chante pra mim tá deixa eu tava no carro antes que alguém rouba né por que ele falou que não é uma boa ideia não porque lá deve ser doideira tem que ir com o médico dá até para ir mas tem que ir com o médico porque se alguém levanta o médico já se alguém desmaia o médico já levanta entendeu então a gente tem que arrumar um médico para ir lá lá deve ser doideira mesmo tem que falar com falar com fulano tem que ver se passa lá no hospital ver se fulano tá lá fulano topa mano fulano é gente boa o que que é fulano é médico né médico o filho dele é polícia aí tem outro filho irmão dele que é que é general do quartel aí tem um outro que é da aeronáutica a família dele é toda braba é a família dele é barba tá maluco acha em cara esqueci de pegar o telefone dele tem que ver ele pegar o dela ela tem se tem arma aí é o suficiente eu tenho um apetejo suficiente para mim nossa o pai eu tenho a mala você vai jogar pt no cara lógico acho que não quer sair porque eu tava trancado eita que aqui tá bom falar até quem tem um choque nas pilotando o buzú não pode dirigir não criança pode dirigir não pode dirigir não como que é seu nome eu acho que eu conheço você viu lá estragou o buzão o olhe ele tem um helicóptero ouvido barulho de helicóptero cara tá aí não tem médico não jeito é a gente esperar a não e as entidades a gente atrás viu tem muita munição aí não não tem arma alguém pegou minha faquinha ontem quem que foi eu não sei foi o super choque passar na garagem ali que eu tenho que desequipar o negócio lá cara com a moto para dura lá 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 por essa mano que é isso cara deixa eu dar uma voltinha dessa moto aí pegando tratamento a miséria na voltinha dessa moto aí cara e aí cartel suave opa suave doutor eu tenho uma voltinha dessa moto a doutor não é minha não deixa eu perguntar a coisa você vai com vontade eu perguntei o que que você faz o que que você faz na cidade aí nesse cara eu trabalho bastante olha você não tem nenhuma é um artifício de fogo sabe aqueles artifícios de fogo para arrumar para nós só para nós e atrás dessas aberração muito louca aí não não tem doutor ouvir esse coldre aí na sua tentura aí na lateral na lateral você vê que você tem uma arminha de fogo aí para lá o mapa nós pessoal para a roupa roupa lá na moto ué tem alguém aqui que tá falando quem é você não vê né falar o bode das cria eu não vejo tem coisa que eu não vejo aqui porque aí tem três quatro cinco crianças aqui você não tá vendo não só de não tô vendo três crianças aqui então tem cinco de uma criança para eu achei que eu não consegui ele te levar embora eu vou aguentar mesmo eu vou vazar daqui vou vazar é porque eu só vejo três crianças tá vou vazar vou vazar para vazar para vazar para vazar para vazar uns caros de vermelho aqui nesse cara para a povo aqui é uma loucura aí mano mais doido que o outro show que meu palinho mesmo dá nem para ver sua cara está de uma criança só tudo de buzú cara vamos embora mas você tá vendo esse demônio eu não vejo mano vai arrumando deixa eu dar uma vartinha só aqui ó no estacionamento um beijo bota cinta aí tá cara sabe o que você vai ter que fazer o quê sim é eu vou ter que colocar mesmo não vejo nada cuzão vai ter que ser meu para mim tá normal de baixo onde você tá indo Zé eu não sei não tem um lugar específico para ir mano bora lá eu vou falar só de desaforo só para ver como é que é tá louco não vai morrer à toa não vamos lá de desaforo ficar lá caidão no chão desmaiado não vamos lá de desaforo pô desaforo o que cara marca no dia aí vamos lá na mineração lá Zé fazer o que na mineração não quero trabalhar não eu não gosto de trabalhar não cara pode fazer então demônio não sei vamos lá de desaforo pô marca no lado de é ué o menino que eu sabia e marca é azul é perto do monstiro de eita eu vou ficar do lado de fora vocês entra lá que é coisa vocês tem certeza né eu não vou não você já tá no carro aí só você pular do carro mas não mas se tá na porta lá né Zé você tem que abrir a porta para entrar lá entendeu porque você entra na porta é que é o perigoso você não tem nem como sair de lá e aí agora e vai marcar por vocês que você tá indo para o lado errado só tô indo tô indo e foi a vida me levar vida leva aí o que que vai derrubar por dois bilhões aí que eu fiquei sabendo ninguém eu ganhei eu ganhei eu ganhei o que uma arma vendeu ela tem um notebook aqui sabia que o notebook dá para tornar o carro eu já sei que a gente faz o que você vai onde eu marquei ó que aí lá a gente consegue com cartão para roubar a lojinha a gente vai roubar a lojinha lá do pera agora que eu sei lá na fuga de palinho para na garagem lá que eu vou guardar minha arma deixa só uma deixa só uma aliás nem precisa ficar armado que não precisa por causa que é fuga é que eu só lembro a gente guarda as armas para não perder não precisa esperar que ele não viu não precisa esperar a polícia não e compensa fazer um dinheirinho dessa compensa um gordão a gente foi na favela o gordão falou conosco que o dono da da favela falou para nós que em meia hora dá para fazer uns 200 mil o louco mas sujo de lojinha lojinha e lavagem tem lavagem a gente bora aí então bora mas a cidade tem um monte de eu acho que eu consegui quem mano vamos separar dois dois que aí eu dois de moto e dois de palinho que a gente vai pegar e pega todas as lojas que aí já era tá pai é a moto que já era depois 10 minutos de fuga eles podem tirar no pneu depois dá um talento no carro primeiro né mecânica fica na noite na cidade eu tenho kit aqui eu não sei como que usa como que usa o notebook não o policial falou para mim que dá para tornar o carro tá louco é nada tem que ir lá na mecânica lá o da hora tu não mano só só deixar com o da hora da hora eu tenho notebook para tu né notebook eu não tipo que tu né é porque faz o remap né e notebook zinho mesmo notebook pô não é os carros mais modernos tudo em que é só pelo computador e pelo do chip do do carro do carinho notebook não é qualquer notebook mano que manda o programa que está instalado eu nunca vi esse notebook também aqui mas você sabia que isso é possível né sabia 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 tudo eletrônico hoje em dia é comprar uma nave espacial voto na ela ou aí você tem rapaziada que você já vieram aí já já é um cartão tipo um negócio de carro é arte aí é um carro de barro negócio de carro e colocar um cara de corrida de patinho aí ó que doideira rapaziada só que esse cara fez aqui passa ali ó passa ali ó passa ali ó passa ali ó passa aí 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 viu sentiu dá para a gente correr não não é só olhar só pior que essa para olhar mesmo e o outro bate ainda carro não virou mano a nossa você caiu na lateral aqui é um palha mano tá tirando palinho né aqui é lugar de carro 4x4 grandão que eu quero que massa velho tem luta de carro aqui ó o que é um para destruir o outro tá vendo doideira mano é ele falou que tem tava conversando com o dono daqui ele falou olha o que que é isso aí ele falou assim ó eu eu sou o dono daqui e eu faço briga de carro monstro eu queria ir nas pirâmides de mano ver pirâmide tá ligado vai lá aqui para pirâmide lá até a gente finge ele na sua direita tem um ex-finge aí que eu passo a sua direita a direita e faz uns barulhos aí tem que aquele agora tô vendo a cabeça aí de noite faz o barulho sinistro boa rapaziada que eu de pé manobra cara tem que ficar aí de noite é legal que tem a bumbi aí tempo vamos ver vamos ver o negócio de Egito aqui para entrar aí para entrar ali ó tem um bagulho aqui o que que é esse aqui os caras sobrepassagem secreta será que esse aqui velho os caras botou o negócio de Egito agora abre porta que eu acho que lá naquela entrada deve ter uma parede invisível alguma coisa velho do nada mano botaram tem farol lá tem uma entrada tem nada o velho é muito louco né porta deve ser aqui ou ali na frente ou aqui tá a gente vamos lá logo fazer dinheiro né agora que a gente tem que parar numa garagem se vai fora na garagem lá na garagem 17 vai na loja para gente comprar um cartão para roubar a loja é porque precisa de cartão para roubar loja eu não sei mas eu preciso para roubar é verdade vai para na lojinha roubar o registrador então tem que passar ali primeiro ele falou que é 25 mil é roubar e sai correndo tem que comprar o cartão de cartão é baratinho é o registrador mano então tinha da loja não é o cara eu quero escutar velho mas tá bom relaxa era temoso não sei batendo esse cara tá nada tentando aqui a garagem é quem marcou aqui é uma lojinha aí na lojinha não é mulher aí na frente o cara aí isso desce mesmo o carro andando esses caras rumo aqui rapaziada e o minitrix que que o minitrix é o do bem 10 não sabe aqui na lojinha tem uma lojinha aí não dá para comprar aqui não vamos lá na lojinha lá ver se dá para roubar a lojinha sem o cartão aqui ué foi você falou que aqui era loja o avião muito louco ali voando é não é porque a cidade também é o mesmo símbolo entendeu aqui é vendas ilegais só que aqui é o norte mano que roubar o corpo mata em é aqui que aparecem os bichos ruim pote algumas coisas você para na garagem lá antes se der para roubar a lojinha porque nós estamos com as armas aqui não pode perder não relaxa né já passa o kit aí alguém já abastece aqui para mim não consigo abastecer não alguém abastece aí no alicate precisa do que vai bater aí de perto né que se explodir ali precisa do alicate precisa do alicate aí consegue abastecer o carro lá vou abastecer rapaziada que ontem fui tentar abastecer explodir foi tudo buscar né o barro tá esse carro aqui pelo amor de deus eu entendi não cadê o prínio o melhor porque eu mentiroso isso tá tirando cadê o prínio mas aqui o cara com as terças a fazer não sei como será que é só o galão mano tenta comprar o seu não vai ser não tenta comprar só o galão aí cadê o prínio não está sem combustível vou abrir a mochila não tem que sair do carro aí cadê o prínio rapaziada tá voltando já tá voltando então a gente tem que comprar o que um cartão vou parar por aqui para não ficar muito grande mas acompanha os próximos vídeos para ver o que que vai acontecer daqui para frente estão pretendendo fazer um dinheirinho extra né mas vamos ver daqui para frente que vai acontecer fechou vamos lá e aí 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 e aí